Bom galera, sabe onde eu vou entrar agora? Vou entrar aqui, ó Na loja da Apple Vou fazer a retirada do meu pick-up Do meu iPhone 10X Nex De 512GB Depois eu vou fazer um unboxing aí pra vocês E me acompanham aí então Que eu tô ansioso pra caramba Ansiedade a mil aí A gente parece criança, né? Quando eu quero comprar uma coisa aí Mas é fantástico Eu uso muito o iPhone aí Um aparelho que sempre atende as minhas expectativas E pra que eu precise no meu dia a dia aí Tanto pessoal quanto profissional Agora só aguardando aqui um atendente Ele pediu um pouquinho de paciência aí Que a loja tá bem lotada, ó Aqui no Florida Mall E aí, vou mostrar pra ele o meu carry code aí Pra fazer o pick-up do meu iPhone 10X Max De 512GB Ele saiu por um pouco mais de $1.500 dólares Já com as taxas Comprei no site Inseri os dados do cartão Telefone eu coloquei o do chip Que eu comprei aqui nos Estados Unidos Que você encontra inclusive na descrição aqui do vídeo Caso você queira adquirir E também aí o endereço Billing Address Que é o endereço de cobrança Não tem como colocar o do Brasil, galera Porque não aparece Pra você selecionar o país nosso lá, Brasil Aí eu coloquei Estados Unidos Coloquei o endereço do hotel Passou tranquilamente Só pra alertar Os marinheiros de primeira viagem aí Querem comprar nos Estados Unidos Aqui não tem parcelamento No cartão de crédito internacional Então é sempre a compra, passado aí, à vista Pra próxima fatura Uma dica que eu quero dar pra vocês Que tem que ter um pouco de paciência Porque os atendentes também Depois de fazerem o pick-up Eles ficam oferecendo, oferecendo, oferecendo A Apple Care Diz que a bateria custa R$ 700 no Brasil R$ 6.000 se quebrar a tela E eu não peguei nada disso Nunca quebrei Sempre fui muito cuidadoso Uma única vez deu problema no celular Mas devido a problema Aí eles trocaram Porque era um problema de fábrica Fica a dica aí Se vocês quiserem comprar, beleza Mas pra quem é cuidadoso não há necessidade Eu acho que chegou aqui O cara já tá conferindo ali Tá na mão Vamos ver Sacola não tinha na loja I don't have a bag O cara falou Aí fazer o que? Esperar uma sacolinha? Fiquei um pouco triste Mas eu confesso que a minha alegria tá aqui O iPhone 10X Max Modelo 512 GB E esse é o Gold Vou fazer um unboxing pra vocês então Verificarem E vou colocar aqui Dentro da sacolinha Da M&M's então Pra aproveitar Já que não tem sacola da Apple Paciência galera Mas é isso aí Bom, vamos lá então Pro unboxing Do iPhone 10X Max De 512 GB Na versão Gold O que eu achei interessante Aqui na caixa E como ele já vem estampado Como as outras versões Que antigamente tinha estampado também Colorido Aqui na frente da caixa Pra eu escolher o Gold Ele também vem Com uma borda Bem fininha Mostrando aqui também A lateral Gold Do iPhone Ou seja Isso daqui é totalmente Feito em alto relevo Com uma textura bem diferente Na caixa E mostrando realmente Como que é a lateral Do aparelho A escrita também Veio em dourado Tanto o iPhone Quanto a maçãzinha da Apple Tá em douradinho Agora vamos lá Então vamos tirar a película Protetora Aqui antes de eu tirar a película Vou mostrar pra vocês Vem o nome Certinho Da reserva Que você faz Já no aparelho Tirado então a película Está aqui a caixa Sem a proteção Do iPhone Etenex Max Vamos então abrir Agora a caixa Aqui Fazer o unboxing Uma caixa Igual as outras A Apple Não Economiza Em embalagem Eu também acho Que é a alma Do negócio Aqui a mensagem De sempre Designed by Apple In California Já a gente abre Esse aqui Vamos lá Então Vai lá Está aqui O nosso iPhone Tenex Max Difícil de falar Esse nome né Tenex Max Já eu volto Pro iPhone Vamos deixar ele aí Por último agora Aqui tá o O papelzinho De sempre né Que vem aí Com as mensagens De hello Mostrando aí Os aparelhos O Face ID O botão home Como funciona E várias outras Funções aí Nesse Livretinho Então Aí por sempre Com o manualzinho Bem básico Aí quando você compra Sim free Deixa eu colocar o iPhone Aqui Fica melhor Quando você compra o sim free Ele vem com Essa pecinha aqui Pra você poder tirar O chip do celular Quando você compra Com operadora Ou full price De alguma operadora A pecinha Pra trocar o chip Ela não acompanha Tá certo Então aqui tá o Livretinho A ilustração aqui De como troca o chip Algumas outras Informações aqui Pro usuário né Do iPhone Os dois adesivos da maçã Como é tradicional Tem muita gente Que gosta de colar No carro A gente vê muitos Daí pela rua O fone Na já embalagem Tradicional De papel né Faz muito tempo Que ela já não vem mais Naquela embalagem De plástico O cabo USB Lighting Pra poder fazer aí Carregar O aparelho Descarregar as fotos No notebook No macbook iMac Enfim E o carregador aí No caso né Com padrão Americano Certo De volt né Vamos botar aqui Dentro da caixinha Agora é assim ó Você tira o cabo E o cabo Não entra né Quem que já teve Essa experiência aí Parece que tá tudo Colocado lá de errado Não é verdade Acho que vocês nunca Viram um unboxing Desse jeito Fala aí galera Vamos lá então Deixa eu voltar aqui No lugar O fone E vamos então Pro aparelho A frente totalmente De vidro né O pessoal já sabe A tecnologia que tem Isso daí o pessoal Pode pesquisar Na internet também Aí a lateral dele Certo E a parte de trás No gold Vou virar de vários Ângulos Aqui Pra vocês poderem Ver aí Galera Eu me impressionei Com esse gold Esse aqui é um gold Digamos assim Mais intenso Do que os outros Outros aparelhos Do iPhone Eu já tive Muitos aparelhos Com cores gold Que eu gosto Porque eu acho Que o ouro Chama riqueza Porém o gold Nesse aparelho aqui Ficou perfeito Ficou um gold Bem interessante Não ficou também Aquele gold Digamos Puxado muito Pro rosê O rosê gold Também nem tem Nesse aparelho né Os alto-falantes E microfones As entradas Deles Vamos tirar agora A película Que envolve O iPhone E vamos então Ligar o aparelho Pelo visto Ele é Bem rápido Na inicialização Mais que o iPhone 10 O iPhone X Tem gente que chama Esse aparelho também De iPhone XS Max XS Max Max Mas o correto É 10X Max E aí A tela de entrada Hello Escolher o idioma Aqui O inglês Que eu gosto De usar o aparelho No inglês Brasil Setup Manual Aí aqui Eu vou utilizar A rede do hotel Que eu estou Aí ele simplesmente Vai abrir aqui Pra fazer O acesso Aí eu vou depois Configurar O iPhone Tá certo? Já que eu volto Com a tela dele Pra vocês aí Bom galera Agora vamos então Esperar a ativação Do iPhone Eu não vou Nesse momento aqui Trazer nenhum backup Do iCloud Nem do meu Macbook Também pelo iTunes Vou simplesmente Liberar o aparelho Aí Pra gente poder ver A tela dele As funções Disponibilizadas Aí Aqui data e privacidade Os dados e privacidade Vou colocar aqui Setup later Para configurar depois O código Vou criar um código Aqui Colocar 4 Vou colocar Don't use Base code Não vou usar código Agora então Pra ficar só mais fácil E aí Eu vou colocar Como Setups new iPhone Vamos lá então Aqui eu vou dar Que eu não lembro o password Que eu não tenho ID Apple E aqui eu vou colocar Pra configurar Depois Vou colocar Pra não Usar O ID Apple Vou aceitar Os termos Continue Continue aqui Pra deixar Tudo automático As atualizações Aqui se quiser Enviar Informações Pros desenvolvedores Vou colocar Don't share Que eu só vou Na verdade Mostrar pra vocês A tela aí E aqui Pra você escolher O jeito que você Quer ver a tela Se você quer ver Com zoom Ou no standard Praticamente Não muda muito Muda muito pouco Porque a tela É bem grande Mas eu gosto Deixar no standard Vou dar next E aí Continue Continue Aqui ele vai mostrando Algumas funções E aí Joga pra cima Bem vindo Ao novo iPhone Ten next Next Papel de parede Idêntico Ao da caixa Como vocês podem ver E tá aí galera Esse então Foi o unboxing Do iPhone Ten next Max De 512 Gigas Na cor Dourado Bom galera Então se você Curtiu Esse unboxing Do iPhone Ten next Max De 512 Gigas Não esqueça De deixar O seu like Curtir Compartilhar E favoritar Muito Todas as nossas Redes sociais Um super beijo E até o próximo Pimenta linda Essencial pra você Bkon Tego E aí Tego